Ela, 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 ela sobe na moto da mãe pinadinha Jogando o cabelo, ela toda lindinha Diz assim, eu curto os amigos, tá vendo? Que ela tá de marquinha Eita, ela vinha delícia Ela tá de marquinha de fita Ela nota da minha cabeça Tá começando a ler pita Eita, ela vinha delícia Ela tá de marquinha de fita Ela nota da minha cabeça Tá começando a ler pita Eita, ela vinha delícia Ela tá de marquinha de fita Ela nota da minha cabeça Tá começando a ler pita Papagocina, putaria Não deixa frota Só não pode abusar Do meu mal Só não, só não pode abusar do meu mal Só não, só não pode abusar do meu mal Tem que ser trabalho lindo pra ficar legal Então vem jogando mulher, então vem jogando mulher Vem devagarinho com a xeca Vem devagarinho com a xeca Já falei, olhei, me saiu, me decalei, me dei Só um marido pra me coxa, só esse sim Ela sobe na moto da mãe pinadinha Jogando o cabelo, ela toda lindinha Diz, ó, seu corpo, os amigos, tá vendo? Que ela tá de marquinha Eita, na vinha delícia Ela tá de marquinha de fita Ela não se dá pra cabeça Dá pra pensar no lepico Eita, na vinha delícia Ela tá de marquinha de fita Ela não se dá pra cabeça Tá com a cabeça do lepico Eita, na vinha delícia Ela tá de marquinha de fita Ela não se dá pra cabeça Dá pra pensar no lepico Papá doce na putaria Não deixa frio Só não pode abusar do meu mal Só não, só não pode abusar do meu mal Só não, só não pode abusar do meu mal Tem que ser trabalho lindo pra ficar legal Então vem jogando mulher Vem devagarinho pra chegar Vem devagarinho pra chegar Já falei, olhei, me saiu, me decalei, me dei Só um marido pra me coxa, só esse sim Vem, vem do meu mal